você foi chamado para ser a igreja de cristo nessa terra não importa sua religião portanto lance por terra todos os preconceitos você e eu representamos jesus nessa terra quem ainda não entendeu isso que entenda porque jesus te escolheu para ser a igreja dele ele não veio salvar religiosos nem organizações ele veio salvar as suas ovelhas deu a vida pelas suas ovelhas já faz muito tempo eu comprei uma igreja a preço de sangue a preço de dor já faz muito tempo eu enviei o meu filho para resgatar o que se perdeu já faz muito tempo que estou desejando essa humilde entrega de um adorador que só se inclina de a minha presença e não nas ofertas de uma posição já faz muito tempo que estou desejando que mostre ao mundo a imagem do amor que não se muda entre tanta gente que seja distinta como eu sou que não se limita como muitas vezes entrando em contendas e discursões buscando alcançar ser melhor do que o mundo se no universo grande eu sou eu quero uma igreja que me dê a glória e procure a união eu quero uma igreja que saia o ferido eu quero uma igreja que saia ferida desta humanidade eu quero uma igreja que como seu olhar mostre esperança a alma angustiada eu quero uma igreja que eu quero uma igreja que com seu louvor perfuma o meu trono dando-me esse lugar igreja que eu quero uma igreja que eu quero uma igreja que eu quero uma igreja que foi perdoada e libertada do castigo atroz aquela que veio ao que está caído e estende a mão e concede o perdão igreja que eu quero uma igreja que eu quero uma igreja que eu quero uma igreja que saia o ferido que roube as correntes que perde ao castigo que aclare a mente que está perdida e que fale a verdade eu quero uma igreja que 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 saia o ferido Desta humanidade Eu quero Que a mãe Que vim resolver Se sintam seguras E cheias de paz Onde a palavra Seja o alimento Ali quero morar Amai Tire de nós Toda arrogância Nós queremos ser uma igreja humilde Pura Que olhem glorificam o Senhor Jesus Eu quero Uma igreja que saia o ferido Que rompe as correntes Liberte ao gatilho Que aclare a mente Que está transmitida E que fale a verdade Eu quero Uma igreja que com o seu olhar Mostre esperança A almas que há Eu quero Uma igreja que saia Felida desta humanidade Eu quero Que a mãe Que vim resolver Se sintam seguras E cheias de paz Onde a palavra Seja o alimento Ali quero morar Eu quero Que weg A Amor É essa a igreja que o Senhor Jesus está chamando Tire todo o preconceito, ame como Jesus